A CIDADE NO BRASIL A entrevista aconteceu hoje à tarde, no apartamento de amigos da família, no prédio onde moram os pais de Ana Jatobá. Ao repórter Valmir Salaro, os dois alegam inocência e se mostram emocionados. Agora você, telespectador, pode avaliar a sinceridade do pai e da madrasta da menina Isabela. Então, como é que vocês estão se sentindo depois da morte da Isabela, uma morte tão trágica? Sofrendo muito. Contudo, com o que a população fala a nosso respeito, com o pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente, sendo que nós somos totalmente inocentes. Nós somos uma família assim, eu e minha esposa Ana Carolina, como podemos dizer, uma família como qualquer uma outra, somos muitos apegados à família, a nossa família são todos unidos, e as nossas crianças, nossos filhos, tanto a Isabela quanto o Pietro, o Cauã, é tudo na nossa vida. Minda e minha esposa, entendeu? Com certeza. E sempre foi feito tudo para nossas crianças, para nossos filhos. O que faz para um sempre foi feito para todos. Nunca teve diferença entre nenhum dos três, sempre, sempre. Tudo foi sempre igual para os três, sempre. Vocês estão sendo acusados de um crime grave. Como é que é suportar essa acusação? Olha, está muito difícil. Isso porque, sabendo como nós somos com nossos filhos, e a nossa família também, nossos amigos, sabendo como nós somos, a gente sempre, fomos sempre unidos, sempre teve, sempre se reunimos todos os finais de semana, para estar almoçando todos juntos. A gente sempre foi muito família. Sempre fomos famílias. Sempre os almoçamos juntos, jantamos juntos, todos unidos, entendeu? Então, as pessoas estão falando algumas coisas que eles não conhecem como nós somos, entendeu? Eles sabem a nosso respeito através da mídia, que tudo que fala a nosso respeito, a maioria das coisas, são tudo inventados mesmo, porque ninguém conhece gente, a nossa família afunda, ninguém conhece como nós somos mesmo. A vida de vocês mudou depois daquela noite de sábado? Completamente. Completamente. Mudou em tudo, e nunca mais nossa família vai ser a mesma. Nossa família agora é incompleta, entendeu? Sempre vai estar voltando nossa Isa. Sempre nossa princesinha. Até o próprio irmão dela, o Pietro, pergunta todos os dias por ela, ele vai dormir, ele chora, o que é a irmã? No dia do aniversário dela, foi o dia que nós fomos para a delegacia, um dia antes eu falei para ele, amanhã é o aniversário da Isa, ele falou assim, ela vai vir? É, está sendo muito difícil, porque as pessoas não estão deixando, igual nós não temos como ir ao cemitério, nós gostaríamos de ir ao cemitério, estar indo na missa, e não estamos podendo fazer isso, entendeu? E as pessoas estão julgando, assim, pré-julgando a gente, sem ao menos conhecer. Esse pré-julgamento vem de onde? Da própria polícia, para esclarecer o caso, né? Quer dizer, vocês estão sofrendo em todos os lados. Eu acho que vem da própria mídia. Da mídia, a mídia. A responsabilidade mais é da imprensa para vocês? É, não digo responsabilidade de ninguém, entendeu? Eu acho assim, eu não posso falar que a responsabilidade é tanto da mídia, quanto a responsabilidade é da polícia. A gente não pode estar falando isso, porque a gente ia estar fazendo um julgamento também, entendeu? Mas é assim, estão mostrando, eu e minha esposa, de uma tal maneira, explorando, assim, a nossa imagem de uma tal maneira na televisão, que eles não conhecem a gente para estar falando o que falam, entendeu? Então, eu acho assim, eles tinham que conhecer ao menos, um pouquinho, para eles estarem fazendo esse julgamento. Se eles soubessem como era a nossa vida, a gente vivia sempre em harmonia, sempre alegres, todos brincando, o tempo todo a gente estava brincando, no apartamento. Eu sempre estava cantando com o Pietro e com a Isa, eu sempre ficava cantando, pulando. A Isa, ela adorava que eu brincasse com ela, o Pietro, tudo, ela queria que eu fizesse para ela, tudo, tudo, Sempre foi feito tudo para as crianças, entendeu? Sempre, tudo, 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 ah, vamos brincar, pai, vamos, ah, vamos brincar, tia Carol, porque a Isabela sempre chamava minha esposa, tia Carol. para a Isa, não sou do jeito que as pessoas estão falando, sempre fui a tia Carol, e sempre, sempre, a tia Carol para ela. Aquela imagem que a televisão mostra, vocês no supermercado, mostra uma família unida, harmoniosa. É, do jeito que a gente sempre foi, sempre fomos assim, muitos unidos. Onde um está, está todos, só, a Isa só não estava com a gente, não sei, não sei, mas que ela estava com a mãe dela, quando ela estava em casa, onde um ia, ia todos, a gente sempre foi assim, onde um está, está todos, nunca, nunca separamos um dos outros. Como é que você se vê em diante da televisão? Não, não tem nem como explicar. Não tem mesmo. Nós sabendo, a gente sabendo da maneira que nós somos, com nossa família e com nossos filhos, o tratamento que nós sempre demos para eles, a educação, nós sempre, desde pequeno, assim, de berço, meu pai, tanto meu pai quanto o pai dela, sempre educou a gente, assim, de uma maneira, assim, de, como eu posso dizer, é, sempre respeitar todos, é, nunca está, assim, como eu posso explicar para o senhor, é, nós fomos educados de uma maneira que, meu, família, sempre unidos, sempre estamos unidos, tudo o que acontecer, sempre estamos unidos, entendeu? é, eu ligo sempre, para o meu pai, meu pai sempre me liga, ela sempre está ligando para o pai dela, eu sempre ligo para o meu pai, tudo, sempre, mesmo se a gente estiver em algum lugar, todo o meu pai, minha mãe, ele é a mesma coisa, todos os dias nós ligamos para eles, entendeu? Então, como é que vocês veem essa acusação tão, violenta da polícia, dizendo que vocês mataram a galera? Olha, isso dói, isso dói, é, acaba com a gente, porque a nossa vida já acabou, né, acabaram com a nossa vida, destruí nossa vida em segundos, em segundos foi destruída, e essas acusações, assim, meu, é, não tem nem como explicar, então, destruíram nossa vida praticamente, destruíram nossa família, só de vocês e está investigando só a vida de vocês e o que aconteceu naquele sábado, é isso? Só, não investigam uma terceira hipótese, uma segunda, uma quarta? Para a polícia só existe, só existiu nós dois dentro do apartamento. E vocês afirmam, reafirmam que uma terceira pessoa entrou e matou a Isabela? Isso. Com certeza. Por que alguém agiria com tanta brutalidade? É o que a gente se pergunta também, todas as noites, todos os dias. É, a gente fica analisando, assim, parando para pensar, como alguém poderia fazer isso com uma criança? Principalmente com a Isabela, que é uma criança dócil, é uma criança, assim, muito boazinha, alegre. Muito alegre. É uma criança, assim, que aonde chega, conquista tudo. Ela cativava todo mundo, aonde ela chegava, todo mundo cativava. É, é uma criança, assim, que sempre estava sorrindo, todos os momentos. É, é uma criança que era difícil você ver ela chorando, por algum motivo, sempre alegre. Sempre sorrindo, se vê alguém triste, às vezes ela me vê triste, ah, tia Carol, me poupe, vai, tia Carol, vamos fazer alguma coisa, não quero que você chore, não quero que você é triste. Ela sempre dava alegria para nós, entendeu? Tanto os nossos filhos, quanto ela, assim, as crianças, assim, sempre deu muita alegria para nós. A gente sempre ficou, praticamente, assim, é, sempre nós cinco. Qualquer coisa que nós fomos fazer, era nós cinco. Quando a Isabela não estava com a gente, no final de semana, nós esperávamos o próximo final de semana, para fazer as coisas juntos. A gente acabava deixando de fazer, no final de semana que não está, para poder fazer os cinco juntos, entendeu? Para a gente sair, para a gente se divertir, entendeu? Para a gente ir com a sorvete, para eles brincarem. Tudo que eles gostavam de fazer. Tudo sempre era em relação quando ela estava no apartamento. A gente se programava em relação quando ela estivesse. Quer dizer, você perdeu uma filha de uma forma... Brutal. Brutal. Você perdeu uma amiga... Era... Eu tinha ela como minha filha. Eu tinha ela como minha filha. O que passa dentro de vocês, agora, diante de uma acusação dessa? Quer dizer, vocês correm o risco de ir para a cadeia, correm o risco de pagar por um crime... Uma coisa que nós... Vocês alegam que não cometeram. Isso. Uma coisa que nós não fizemos. Estamos pagando por uma coisa que não fizemos. Vocês passaram quase 15 horas na delegacia, sendo interrogados. Isso. Como é que foi esse interrogatório? Olha, tem... Não posso nem... Como que eu posso falar para o senhor? Não. Eu não consigo explicar a maneira que estão fazendo com a gente. Foi como o senhor perguntou mesmo. Como que você acha que o Brasil está vendo a gente... Está vendo eu e minha esposa? Eles estão praticamente pré-julgaram e condenaram. Sem ao menos conhecer. Eu e ela, entendeu? Ou nossa família. O que era importante as pessoas conhecerem de vocês? O importante das pessoas conhecerem da gente era o seguinte. Como nós éramos. Como nós somos verdadeiramente, né? Como nós somos verdadeiramente dentro da gente. Como é a nossa família. A maneira da qual nós somos unidos.